Deixando aqui agora o mirador, o balcão e vamos seguir nosso caminho. Pessoal, um minutinho que a gente parou, olha como tem visitantes. E pelas placas, a grande maioria, tirando a gente, todos argentinos. Vamos partir? Vou deixar vocês irem na frente. Pessoal, a gente está de volta aqui na ruta, vamos seguir viagem. Aqui tem uma marcação, é uma cancela. Trânsito cerrado ou não, agora está aberto. Talvez seja na época aí das montanhas estão todas congeladas e eles fecham. Pessoal, esse caminho é muito turístico. A gente está encontrando ontem e hoje muita gente. E como eu venho falando, os argentinos, eles aproveitam muito o que é deles, né? A maioria é argentinos. São muito simpáticos, todos cumprimentam. E eu acredito que agora a gente vai chegar no topo, hein? Ainda tem algumas curvinhas ainda, mas estamos já no limite aqui da montanha. E aí a gente acha que só 4x4 encontra 2x2, olha só. Fala! Se você nada! E ali, ó, mais guanacos. Nós estamos no santuário dos guanacos, né? E segundo pesquisa, o que representa aqui é o guanaco e é o... Os condores. Os condores. Os condores, os condores. São uma ave aqui da região. Bora lá, pessoal. Olha que estrada. Pessoal, a gente andou mais um pouco e pra todo lado que a gente olha, os guanacos estão. Agora a gente tá vendo um grupo lá em cima, quando se aproximar mais. Vamos ver se a gente consegue mostrar. E a estrada é muito linda. Pessoal, é uma estrada pra passar observando devagar. Tem muita pedra. E eu acredito que agora sim é o topo. Já falei umas 3 ou 4 vezes. Mas sobe montanha, desce montanha. Mas aqui a gente já vê que a vegetação já tá começando a mudar. E vamos descer aí os caracoles aqui na Vila Vicêncio. Olha, a gente já vê o infinito sem ver montanhas. Já dá pra gente ver as planícies lá no... A gente já vê o todo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí dessa nossa expedição aqui pela região de Medoça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, lá na frente, dois 4x4 e dois 2x2 também, duas bicicletas. Aqui a gente vê de tudo. É, logo na frente tem uma entrada, eu acredito que tem um refúgio, pelo que eu vi aqui por lá de baixo, daqui a pouco vou mostrar. Olha só. Olha só. Vamos ver se dá pra gente saber o que é que temos aqui embaixo. Ornilhos. É um dos pontos que estava marcada naquela placa lá em cima, naquela cruz lá que a gente parou. Mas não sei o que quer não. É isso aí, pessoal. Vamos seguir. Essa rota aqui. Essa rota aqui, pra você que gosta de montanha, você que gosta de natureza, chegando em Medoça, você tem que fazer e sair uns palatas. A gente indica que vale muito a pena. E aqui o ciclista, um adianta o mais do que o outro. Olha só. Bora lá. Pessoal, a gente desceu mais um pouco e olha esse portal. E as curvas continuam. Pô, estamos altos ainda, hein? Estamos altos ainda, hein? Aqui mais um mirante. E a gente viu aqui alguns ciclistas aqui, mais alguns, né? Vamos ver o que que tá escrito aqui. E aqui a Reserva Natural e Sítio Ransar Vila Vicencio, Santuário de Condor. Para a conservação da natureza. E aqui a Reserva Natural e Sítio Ransar Vila Vicencio. E aí 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 A mulher chegou a ficar com dor no coração. Pessoal, o jipe teve que subir ali e a mulher chegou a botar a mão no coração, hein? E aí E aí E aí Aqui é um trecho, assim, bem apertado. Uma curva. Mas deu certo. Peraí, peraí. Pessoal, a gente nunca passou numa serra igual essa Ela não é alta, mas ela é muito demorada Porque ela vai contornando as montanhas Então é fácil de passar nela, mas é muito longa A gente tá andando há muito tempo nela e só descendo e descendo Aqui embaixo a gente já viu que tem algumas residências já Então já estão chegando mais próximos do nível da próxima cidade Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Vamos ver, depois da curva aqui Tem uma casa, uma residência até bonita lá embaixo Lá na frente não vai dar pra ver E aqui nós estamos passando no antigo telégrafo Olha que legal História, hein? E bora lá A Bianca viu a data ali da caseta de telégrafo 1971 E agora pessoal, a gente tá de frente aqui pra um paredão de pedras Muito bonito E dá-lhe carro E aqui é o seguinte Quem tá subindo Tá numa melhor posição Espera O outro carro Não dá pra passar dois rápido não E vamos que vamos Vou mostrar a pirambeira pra vocês aqui debaixo Não sei se vai dar pra ver Vamos ver Pessoal, e olhem isso aí pra baixo A gente já viu que tem restaurantes Já vimos que tem motorhomes parados Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá É uma ruta turística, pessoal Eu não posso ir na beirada que eu fico com medo Mas lá embaixo já é a parte onde já tem o asfalto Estamos chegando Viemos dali, ó Naquela estrada Descendo, descendo, descendo E chegamos aqui Temos uma paradinha Tem um mirante aqui Pra mostrar pra vocês a visão Que a gente tem daqui pra baixo Olha só O Salish é mostrado lá de cima Ali tem, deve ter um hotel A gente sabe, né Que aqui em Vila Vicente Ele é muito famoso Eu acredito que deve ser por aqui, ó Também acredito que tenha restaurantes E já já a gente chega lá, ó Vamos passar ali por aquela estradinha E já já a gente tá lá embaixo, ó Temos que percorrer Aquele caminho ali Então, bora lá É por aqui que a gente vai passar, ó Aqui tem um pássaro E olha só Daqui a gente tem uma visão melhor Então eu voltei aqui pra filmar pra vocês O caminho que a gente vai percorrer Pra chegar lá embaixo Gente, que dia Que passeio Incrível Pessoal, que estrada linda Ela é muito grande Mas Linda demais Olha só Mais um mirante aqui A gente não vai parar Nossos amigos estão aí de boa E olha essa estrada, pessoal Mostra aí, Bianca Pra baixo Dá pra ver aí? É isso aí Vamos descer Daqui a pouco Estamos lá embaixo Lá de cima A gente tava vendo aqui Quando a gente filmou lá Até comentei sobre os motorhomes E a gente já tá quase chegando A gente vai fazer o contorno lá No pé da montanha E vamos voltar de novo Vamos ver se aqueles Motorhomes são do Brasil E eles vão subir aí A serra Os caracoles argentinos São piores que os caracoles chilenos É, lá ele é mais uniforme Mais bonito na foto É mais rápido, né? Mais rápido Mas esse daqui Vou te falar É pra tirar o fôlego E o pessoal ali parou E o pessoal ali parou E eles estão fazendo um Ali tem uma É, fazendo um piquenique Desceram as cadeiras Desceram As mesas Olha aí O pessoal aproveitando A sombra Opa Olá Eu sou brasileira E vamos dar um tempinho E ver se a gente Aguarda o nosso amigo Os dois carros São argentinos Estamos na Vila Vicencio Lá às eras Ah tá Cinco quilômetros Vamos aguardar aqui Nossos amigos Pessoal A gente desceu Mais um pouco E a vegetação Vai mudando Olha só As cores Vão aparecendo Mas estamos Bem alto ainda A gente já avista O hotel Que dá Que tem o mesmo nome Aqui da Da região Os nossos amigos Já passaram Pela gente Olha lá Estão lá na frente E olha aí Que a Bianca Vai mostrar Olha Dá pra ver o hotel Bianca Olha as curvinhas Que ainda Falta pra Joaquina A gente A gente ficou Sabendo Que aqui Na No hotel Vila Vicencio É uma Termas também Pode entrar Vamos parar Vamos parar ali Vamos informar A questão De valores Mas eu acredito Que vamos seguir Viagem O objetivo De hoje É chegar em Medoça Pessoal É incrível Eu nunca tinha visto Uma serra tão grande Na minha vida São 25 quilômetros Mais Na verdade Menos Uns 20 Mais É uns 20 Km de serra É A gente conhece A serra do Rio do Raço No Brasil Que tem 12 Essa daqui Tem o dobro Olha só Olha só Bianca vai mostrar Um pouquinho Pra vocês Pra vocês Verem aonde A gente Passou E aonde A gente Vai passar Tá indo Olha E aí Quando encontra Com o carro Alguém tem que esperar E aqui Quem sobe Dá preferência Pra quem tá descendo E vamos que vamos Mais mirante Esses mirantes São legais Porque dá pra parar Tirar foto Contemplar Um pouquinho A natureza Esse aqui Acho que dá pra ver O melhor hotel Vamos dar uma paradinha Aqui Mas não vamos nem Descer do carro Olha só pessoal O hotel tá ali Ó E a gente Vai passar lá Na cara do gol Isso aí Quase chegando Estamos Quase Chegando No térreo A gente Já andou 30 km Hoje Foi uma viagem Maravilhosa Tranquila A gente indica Pra você Fazer Essa Ruta Ou subindo Ou descendo Ou indo De Medoça Pra Osparadiata Ou vice-versa É uma viagem Que você tem que fazer Com o tempo É uma viagem De contemplação Qualquer carro Passa Só que tem que ter Esses cuidados Né Você tá andando Vem um carro longe E o lugar É apertado Então na primeira Oportunidade Que você tiver Que dar uma paradinha Espera o outro Passar E assim vai fluindo Assim vai caminhando A humanidade Ó Vamos chegar lá embaixo Ó Olha só Quanto tempo Que a gente Tá vendo Essa Parece um parador Né Um restaurante Alguma coisa Parecida Ó E Os corajosos Aí de bike Ó Olá Não Fazer seguir subindo É Dá Dar parabéns É Ele não sabe Que o espera Né Bianca É Aqui é mão E contramão Ó O povo que foi por lá Porque não sabia Que Desse caminho Aqui ó A um quilômetro Ticket De ingresso Ao hotel Cadê que já é entrado Vai ter que ir pra lá Cadê o povo Acho que o povo Não parou não Hein Tá Aqui Eu caí em 2 quilômetros Não Não Até eu é aqui Ó Ó Estamos a 50 quilômetros De 50 quilômetros De Medoce E 46 De Las Eras Qualquer coisa Depois a gente volta A gente tá perto De Medoce E aqui agora Só baixada E asfalto Top Top Demais Pessoal Top Demais Vai que nossos amigos Entraram lá Né E aqui ó A gente já tá vendo Os Hermanos Fazendo o que eles mais gostam De fazer Que são os Piqueniques Na beirada da ruta Assado As vezes eles vão parar Naquele ponto Do lado Que tem as informações Esperando Tá ali É O asfalto Ele é muito bom É Não prejudica Muito o carro Mas A ruta Com o Rípio Ela tem Todo o seu charme Né E aqui A vegetação Já de Região Baixa Eu acho Que nossos amigos Entraram no hotel Né Será? O 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 Pessoal, a gente está aqui na bilheteria do parque da reserva Vila Vicencio. A gente ficava achando que era um hotel em funcionamento, que tinha termo, mas o hotel deixou de funcionar na década de 30. Hoje é um patrimônio histórico mundial e aqui, comprando ingresso R$ 2,8 mil, vai dar uma média mais ou menos de R$ 40, tem direito de visitar aqui esse bosque e visitar lá as dependências do hotel. Vila Vicencio. Tchau.